Saliente, bondão de quatro pelada Mais de cem, problemas e uma mina safada Nos entendemos na cama, corpo suado, mó calor Sexo com ela é diferente, lentamente ela faz amor Saliente, bondão de quatro pelada Mais de cem, problemas e uma mina safada Nos entendemos na cama, corpo suado, mó calor Sexo com ela é diferente, lentamente ela faz amor Diferentemente das outras, nosso caso é algo concreto Confesso beijei outras bocas, na tutéria eu tô sendo sincero Sinceridade, dádiva de um homem completo e realizado Nada se constrói a base de mentiras, vida fica o recado Tô apaixonado no jeito que me olha, cheia de maldade, gata Relacionamento onde ambas as partes sejam civilizadas Sabe que eu te amo, tu é minha zero um, então fica tranquila, calma Cê tem meu coração, arma branca e o queijo, cê sinta lição cheada Faz um só passo pra te buscar, fiz uma reserva diferente, arma Organiza a sua vida pra nós marolar Fugidor da rotina, cê nem imagina um jato na guarde Quero um filho com ela, uma lua de mel e uma bela viagem Por isso que eu sumi por uns dias e eu precisava colocar a cabeça no lugar E ver o que eu realmente queria pra minha vida Quero que você saiba que independente de qualquer coisa Eu te amo e não vejo outro em seu lugar Você é a mulher que eu escolhi pro resto da minha vida Quer casar comigo? Saliente Bondão de quatro pelada Mais de cem Problemas e uma mina safada Nos entendemos na cama Corpo suado, humor, calor Sexo com ela é diferente Lentamente ela faz amor Descobrimento Valeu Descobrimento Descobrimento inha Tempo Loela Alema